Olá pessoal, aqui é o astronauta urbano mais uma vez para mostrar para vocês esse casarão aqui. Eu gostaria muito de entrar nele, cara, mas olha aqui, todo cercado, não tem como entrar. Olha aqui, é um casarão muito antigo aqui. Olha, eu vou ter que fazer esse registro para o lado de fora, mas olha aqui, o que vocês podem ver, já tem um morador, um morador aqui, vários moradores, tem um ali, lá atrás daquela árvore ali também, não dá para aproximar mais a câmera, mas é um gato, são gatos. E olha aqui, olha catinho, olha catinho, são os moradores, tem uma pessoa aqui que ela cuida, né, ela traz comida aqui, né, traz comida aqui, olha aqui, outros moradores. Dali, olha catinho, são os moradores dessa casa aqui, olha lá cara, eu crie, bem no meio da cidade, no centro da cidade, esse casarão enorme aqui, olha. E vou fazer o registro aqui pra vocês Olha que bacana Essa é um casarão cheio de gatos Olha lá em cima Olha lá Até a árvore Nasceu lá em cima Olha lá, pode ver Eu não sei como a prefeitura Não sei Não faz qualquer coisa Com essa casa, pelo menos pra conservar A casa tá aqui, mas pelo menos Não se transformou em Terreno baldio Porque eles demolem Todas as casas antigas Pra fazer demolição Depois pro futuro aumentos pra não servir pra nada Olha aqui os gatinhos Os gatinhos aqui são São até que bonzinhos São meio ariso Olha lá como é grande Olha lá Tem um jardinzinho lá Um jardinzinho É isso aí São os moradores Aqui da cidade Desse casarão Olha a fonte lá Tem até um tipo de fonte Aqui deve ter morado Uma pessoa bem rica pelo jeito Bem rica Olha lá Tá vendo ali Como se fosse um banco Tudo ornamentado Né Né gatinhos São os moradores aqui Eles são os moradores Alguém sustenta eles Porque deixa comida pra eles Ali tem comida Tem comida E tem abrigo Tem água Muito bom Há outro gatinho Que tá lá do outro lado da rua É isso aí Minha gente Então Fica aqui o meu registro Pra vocês Desse casarão aqui Vou dar um Agora um close aqui Mais amplo Olha aí Então é isso aí Minha gente Espero que tenham gostado Mais dessa aventura E fico por aqui Um grande abraço A todos E se inscrevam No meu canal E se inscrevam Nos canais aí De exploração urbana Do Leandro Santos Do Anderson Lá do Monopal TV Área 394 Acho que é isso Né Eu não sou Bom pra guardar números Mas É isso aí Gente Tchau 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 Tchau